Chegou um dos nossos quadros mais aguardados, o Saúde Cidadã, criado para mostrar as dificuldades de quem depende do Sistema Único de Saúde. Olha só, hoje nós vamos conhecer a situação vivida por uma dona de casa de 62 anos, 62. Ela tem dificuldades para andar e precisa urgentemente de um tratamento e de uma cirurgia no joelho. O Toninho foi visitar essa família e nos mostra agora a situação. Vamos ver de pertinho, vamos conferir com o Toninho. Com obesidade mórbida e osteoporose que afeta os dois joelhos, Dona Maria Gonçalina, de 62 anos, enfrenta sérias dificuldades para se locomover. Ela ainda tem uma infecção grave no estômago. O resultado é muita dor e incômodo, 24 horas por dia. Dor constantemente, eu sinto muita dor nas pernas, muita dor na articulação. Sinto dor, para falar a verdade, sinto dor em todos os lugares. Não sei por quê. Eu sinto dor, não sei se é rins, mas não é, porque eu faço xixi normal. E a dor está aí, dor na perna demais. E isso atrapalha a senhora? Atrapalha. Atrapalha eu andar. Se eu vou andar assim, parece que ela fala assim, parece que ela quer sair do lugar. Não dorme direito? Eu quase não dormo direito. Tem vez eu durmo bem, tem vez eu não dormo. Se não posso espichar minha perna direito, eu faço de tudo para espichar a perna. Uma eu espicho certo, a outra fica reta, a outra não fica reta, porque sinto muita dor. Dona Maria conta que até o ano passado, trabalhava como empregada doméstica, mesmo com dores e muitas dificuldades, porque necessitava do dinheiro. Trabalhava com muita dor. E assim mesmo, eu sempre trabalhei. Sempre, nunca parei de trabalhar, parei agora. Trabalhava mesmo segurando pelas paredes? Mesmo segurando pelas paredes. Aí a pessoa vinha me trazer, vinha me buscar. Nunca deixei de trabalhar, mas agora eu vi que não aguento. Não tem mais jeito. O negócio não aguento mais trabalhar. Para me sair de casa, para trabalhar, bom, se trazer uma roupa, me lavar, passar aqui, tudo bem. Mancar não dá fácil. Mas eu me sair daqui para trabalhar na casa, eu não aguento mais não. Por conta das dores, Dona Maria deixou de trabalhar, mas pasmem, não toma nenhum tipo de medicamento. Eu não tomo medicamento, por enquanto não estou tomando nada. Por quê? Porque o médico não passou. Esse dia mesmo, a minha vinha fazer, tirar nome para consulta lá no Vantuiu. Vantuiu, aí veio buscar, eu fui no Vantuiu, cheguei lá, não teve remédio, não teve nada, não. O problema de saúde da Dona Maria trouxe também uma situação financeira ruim para dentro dessa residência. Por quê? O Jovanil Rodrigues, que é o marido dela e está aqui junto com a gente, tem 55 anos de idade, também tem um problema de saúde. Ele tem o testículo inchado, em razão de uma hérnia, é a famosa rendidura. Ele era pedreiro e em razão desse problema de saúde não pode trabalhar, não pode pegar no pesado. Anda o dia todo aqui pela região do Jamil Nadaf, bairro onde eles moram, procurando latinha, que é metal, outros produtos para vender. Mas isso não gera muito dinheiro. Resultado, essa residência que eles moram aqui, pagam prestação, uma prestação de 30 reais por mês. Está com 5 meses de pagamento atrasado junto à Caixa Econômica Federal. A situação financeira da casa também, subsistência, comida. Eles estão comendo fruto do que os vizinhos dão. Inclusive, você está vendo a imagem aí de um fogão, a lenha, que o índio fez para fugir do gás de cozinha que está alto. Tudo que é possível economizar, eles estão fazendo aqui. Esse bico que o senhor faz aí, não consegue arrecadar muita coisa ainda? Não dá muito não, porque é difícil achar que tem bastante gente que cata também, né? Mas do pouco que a gente arruma, dá para ir mantendo devagar. E família, a dona Maria estava dizendo que vocês não têm família por aqui, né? Não, ela não tem. A família dela mora tudo no sítio, né? Aqui em Cuiabá, nada? Aqui só tem um filho que é motorista de ônibus, né? Mas é difícilmente. E aí quem ajuda aqui é a vizinhança? É, a vizinhança ajuda o povo. Eu estava dizendo aqui que tem vizinho que vai pescar, pega um peixe e traz para você. E aí o que vocês tiverem de ajuda aí da população é bem-vinda, né? É bem-vinda. O telefone da dona Maria com o índio está aí na tela. É um celular 996-915-405. Eles moram na avenida A, aqui do bairro Jamil Nadaf, número 304. E o pedido é em relação a item alimentação que a população puder ajudar. O telefone está aí na tela. E principalmente em relação à saúde que ela precisa desse quadro aqui de cirurgia para o joelho, osteoporose. É o que ela mais reclama. Certamente ela não tem cartilagem nos dois joelhos. Mas para isso precisa fazer um exame. A senhora precisa de um especialista, um ortopedista, né dona Maria? É verdade. Precisa de um ortopedista para fazer o exame, para ver o que é que eu tenho na minha perna, que antes não era assim. Agora ficou. Estou andando mancando. A ver com a ajuda do amuletinho. Agora uma pergunta. O médico vai olhar para a senhora e falar, dona Maria, a senhora está um pouco acima do peso, tem que emagrecer. A senhora está disposta a isso? Bom, porque já falaram mesmo para mim. Quando eu fui lá no médico, lá no maturário, falaram para mim que tem que emagrecer. Bom, então veja bem. Ela precisa aqui de um médico para um atendimento geral. A dificuldade de andar nas pernas, osteoporose, o problema no estômago, além desse problema renal, esse inchaço que a dona Maria reclama. E ela diz que passa tudo isso sem uso de nenhum tipo de medicamento, porque não tem acesso a médico. É levada por algum vizinho aqui em um posto próximo, mas sem o esclarecimento, ela não consegue um tratamento completo. Então precisa alguém aparecer para esse tratamento completo. Telefone da dona Maria, 996-915405. Apoio técnico de Tiago, imagens de Roberto Garcia, Toninho de Souza, para o Cadê Anês. Apoio técnico de Tiago, imagens de Roberto Garcia, Toninho de Souza, para o Cadê Anês.